Galera do Val de Quitionha, olha cê vem, olha o Guilhermão preocupou agora, aonde o Rio de Janeiro vai chegar até com sede. Olha cê vem, Guilhermão tá preocupado pra jogar o lixo, e não tá tendo lugar pra jogar o lixo. O lixo tá fedendo aqui na rua, isso é pouca vergonha pra prefeito, vereador, e Guilhermão vai mandar até pros vereadores também. Olha cê vem, esquerda do onde cê vem, olha a rua do Guilhermão, olha os homens neguinhos, olha cê vem, olha o que tá rolando aqui no Giru. Olha cê vem, Guilhermão tá preocupado pra jogar o lixo, e não tem lugar pra jogar o lixo. Se é que é obrigado a jogar na rua, se é que o Sérgio não tem carro pra mandar apanhar o lixo aqui na rua, isso é vergonha pra vocês viu. O Sérgio toma providência isso aqui, que não é pra assistir pro promotor de justiça, que hoje tem uma viatura aqui dentro da rua do Guilhermão, aqui na rua dele. E agora nós tá preocupado de nós jogar o lixo, nossa rua tem lixo e já tá fedendo dentro do que tal. Isso é vergonha pra vocês viu, isso aqui nós não tem medo de mandar áudio não. Olha galera de belos outros, quem tá mandando aqui Guilhermão Braga, não tem medo de mandar áudio, entendeu. E não preocupa com nada na vida deles. Muito obrigado, cê toma vergonha Dauri, toma vergonha o mesmo vereador, que o vereador cobra. O vereador tá cobrando, o César não tá atendendo o pedido do vereador, o dinheiro todo mês entra assim na prefeitura. Agora pergunto ao César, que tanta gente que é, é, entrou na prefeitura e tá comendo dinheiro e não tá trabalhando. Olha o estado do mato, que nós vamos deitar aqui ó. Olha, que nós não estamos deitando aqui dentro do mato. Já tá ocupado pra matar a onça, olha. Pra matar a onça aqui na rua dele ó. Olha. Vai, vai pra cá. Olha essas casas bonitas aqui Dauri, que nós tá aqui dentro do mato. Isso é vergonha pra prefeitura. Essa rua aqui ó, foi o morador que cascaiou no mês de junho. E nós vai jogar cascai de novo, isso é vergonha pra você Dauri. E pra vice, e o mesmo prefeito que tá cobrando, você não tá ajudando. Cês toma atitude de suas vidas, que nós tá aqui pra votar de graça não.